O governador Ronaldo Caiado abriu hoje o seminário do programa Complice para avaliação dos resultados conseguidos em dois anos com a melhoria da gestão e também do controle de contas. Você aí de casa vai ver, gente, que foi possível economizar mais de 800 milhões de reais neste período. O programa de Complice do Estado de Goiás foi criado em 2019 com a intenção de melhorar a gestão, a prestação dos serviços públicos, a transparência dos atos administrativos, além do combate à corrupção e responsabilização dos agentes públicos e empresas privadas envolvidos em irregularidades. Realizado até a próxima sexta-feira de forma virtual, o segundo seminário sobre o tema traz os avanços conquistados pelo programa na administração pública estadual. Na abertura do evento, o governador Ronaldo Caiado garantiu que a ação trouxe mudanças na forma de gerir contratos do governo estadual. Tudo aquilo que nós fizemos em contratos múltiplos que nós temos aí no Estado, desde limpeza, monitoramento, segurança, aluguel de carro, enfim, milhares de compras que nós estamos fazendo, tudo isso seguindo uma metodologia avançando nesse nível de transparência do governo, o que dá a nós, primeiro, eficiência, segundo, a boa utilização do dinheiro público e terceiro, a confiança da população. Ao destacar a importância do compliance para a administração, o secretário-geral do Estado, Adriano da Rocha Lima, destaca que a corrupção traz graves prejuízos para toda a sociedade. Por que o ato de corrupção é um ato considerado não ético? Porque eu estou utilizando de recursos, normalmente recursos públicos, em benefício de uma pessoa ou de um grupo muito pequeno, em detrimento de usar esse recurso a benefício de toda uma população, de todos os cidadãos que estão ali representados por aquele governo. Em pouco mais de dois anos, o programa gerou uma economia de R$ 810 milhões na aquisição de bens e serviços da administração. Outro resultado é a melhoria da situação fiscal do Estado. Em 2020, o governo de Goiás reduziu em 8% as despesas, fazendo o Estado o único no Brasil a alcançar essa meta positiva. O secretário-chefe da Controladoria-Geral, Henrique Ziller, garante que para atingir os resultados esperados, um programa de compliance necessita do pleno apoio do Poder Executivo. No nosso caso, é muito mais do que o apoio da alta gestão. É a alta gestão que determinou que todo o governo estivesse desenvolvendo um programa de compliance público, que alcançasse a todos os órgãos, indistintamente, tanto da administração direta como da administração direta. Está sempre de mãos dadas propondo a estruturação e a melhoria do Estado, um Estado que está em construção, cuja estrutura organizacional, cultura administrativa está sendo remodelada. E aí, com certeza, eu recuto o programa de compliance público como um dos responsáveis pela remodelagem, pela mudança de cultura e de sentimento dentro da administração pública.